Música Bendito seja o Senhor, meu rochedo Bendito seja o Senhor, meu rochedo Bendito seja o Senhor, meu rochedo Que amestrou minhas mãos para a luta E os meus dedos treinou para a guerra Música Bendito seja o Senhor, meu rochedo Ele é meu amor, meu refúgio, libertador Fortaleza e abrigo É meu estudo, é nele que espero Ele submete as nações a meus pés Bendito seja o Senhor, meu rochedo Música Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos Mas das cordas da harpa louvamos A voz que traz a vitória aos reis Música E salvais vosso servo, meu rochedo Música Bendito seja o Senhor, meu rochedo Música Bendito seja o Senhor, o nosso rochedo Bom dia, povo de Deus Perdi a hora hoje Dormi demais Mas aqui estamos Tudo no tempo de Deus Bom dia, Adeli Quaresma Vanna Vanusa Bom dia, bom dia Bom dia, Isaltina Zusa, bom dia Zusa, dê notícias aí De Lorena Marcos Henrique Bom dia, meu irmão Meu pai, minha mãe Bom dia Peço a benção de vocês E bom Que vocês estão aqui Rezando conosco É É Kenia Estava procurando E Ana dormindo Não sei porque Hoje eu não consegui Acordar na hora certa Mas tudo no tempo de Deus Peço desculpas pelo atraso Mas aqui estamos Já suplico a Deus Para que visite cada um de vocês Em seus lares E que já vá Acolhendo as intenções Que vocês trazem hoje Adeli Diz Hoje estou pedindo Oração Pelo Gabrielzinho Que está hospitalizado Na UTI Uma criança especial Abençoai, meu senhor Visitai Vá, senhor Jesus Até lá Leva a sua cura, meu senhor Marcos Bom dia, Marcos Ele disse Ontem estive no santuário De Aparecida Ai, glória a Deus Rezei por todos Que acompanham esse santo texto Diariamente Por mim Por Jovito Por minha família Louvado seja Deus Por isso Que Deus te retribua Por tudo isso, Marcos Só Deus mesmo Para retribuir A cada um de vocês Que rezam por nós Louvado seja Deus Por isso Pelo sinal Da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos Esse texto Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos Oferecemos Particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o santíssimo coração De Jesus E o imaculado coração De Maria Pela paz do mundo Pela convenção Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelo nosso paro Pelos religiosos Pela santificação Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Pelos agonizantes Meu Senhor Não permitais Que teus filhos E filhas Morram Antes de ter Um arrependimento Contrito Antes de te reconhecer Como o único Salvador Nosso Por todas as nossas Intenções particulares Que agradam a Deus Pela nossa cidade Pelo nosso país Pelo amor E pela paz Do mundo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor E foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob pontos Pilatos Foi crucificado Morto Sepultado Desceu Na ação dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu ao céu Está sentado A direita De Deus Pai Poderoso De onde adivin julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Amém Entraram outras pessoas O que eu não consegui ver Que eu não consegui visualizar Amém 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 Espírito, isto é, a palavra de Deus. Suplico a Deus pelas mulheres grávidas, por todas aquelas que Teu desejo engravidar, que o Senhor abençoe e seja providência. Suplico também pelos aniversariantes de hoje, dessa semana, abençoai Senhor, traga bênçãos. Obrigada Senhor Jesus, obrigada por mais um dia que se inicia. Ajude-nos, meu Senhor, a não cairmos no que não Te agrada. Rezo nessa primeira dezena pelos missionários, aproveito e rezo pelos religiosos, rezo por Marcos Henrique, por Wilson Pereira, Senhor Tião Bino, rezo por todos que têm a missão de servir a Deus. Rezo pela alma dos nossos parentes falecidos e por todas as almas do purgatório. Rezo pela conversão dos pecadores, ó Deus, convertei-nos diariamente. Rezo pelas crianças e jovens, pelas pessoas especiais, pelos idosos. Rezo por todos que se encontram em um leito de hospital ou acamados em seus lares. Nas ruas, quantos enfermos nas ruas, meu Senhor? Que Deus seja providência. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus, feito por João Batista no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Marlete, bom dia. Eu acho que não te cumprimentei. Ela coloca aí pelo aniversário de alguém. Não consegui ver. De Daniele. Deus abençoe Daniele. Eva Ferreira, bom dia. Deus abençoe cada de vocês. Que Deus já vá acampando anjos celestiais ao redor dos seus, ao redor dos nossos, nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, eu te suplico, traga paz e harmonia nas famílias. Quantas famílias, meus senhores, estão em brigas, em pé de guerra. Abençoai, Senhor Jesus, os matrimônios. Restaure, Senhor, os matrimônios. Quantas pessoas se desentendendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Embora a oferta que temos não é tão boa, meu Senhor, ao meu ver, mas nós precisamos votar. Dê-nos discernimento, meu Senhor, porque nós, por nós mesmos, não sabemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisaram Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazer do nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia E dizia São Bernardo A comunhão reprime as nossas paixões Principalmente ira e sensualidade Quando Jesus está presente corporalmente em nós Ao redor de nós Monta um guarda de amor os anjos Nessa segunda dezena Rezo por nossos pais, pelos nossos filhos, irmãos, cônjuges Vizinhos, amigos Rezemos pela conversão dos inimigos Como foi colocado ali Ajude-nos, Senhor Amoleça o nosso coração para fluir o perdão Enquanto a gente não libera o perdão Fica tão difícil para entrar suas graças, meu Senhor Amolecei os corações No segundo mistério contemplamos Jesus nas bodas de Caná Transformando a água em vinho A pedido de Maria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém Margarete, bom dia Bom dia, Maria Santos Que bom que Nossa Senhora já vai trazendo vocês Para rezarem conosco Que ela mesma acolha as intenções do coração de vocês nessa manhã Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem com fibromialgia, que sofrem com aquelas doenças dos ossos, artrite, artrose, dores no joelho, dores na coluna. Quantas pessoas vivem com dores, meu Senhor? Pessoas que sofrem dor de cabeça o tempo todo. Lembro aqui de Irene Proença, que sempre fala que ela está com dor de cabeça. O Senhor, Tu és o nosso remédio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vós. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa terceira dezena, suplico a Deus por cada intenção que vai subindo ali. Umas eu consigo ler, outras não. Vou ler aí durante o dia, para rezar por cada uma mais uma vez. Mas suplico também pelas pessoas que estão em viagens, a passeio, a trabalho, a tratamento. Rogo a Deus por Lena e Anderson, Lena, minha irmã e seu filho, que estão em viagem. Lena foi fazer mais o procedimento cirúrgico de catarata no outro olho. Ela já tinha 31 e voltou para fazer no outro. Já fez ontem. Teve alteração na pressão arterial, mas graças a Deus controlou. Já deve estar voltando hoje ou amanhã. Que Deus os abençoe nessa viagem e na recuperação da cirurgia dela. Rezo na pessoa dela por todos que sofrem de algum problema nos olhos. Catarata, glaucoma, ceratocone e tantos outros. Lembro também aqui de Belinha, minha filha, Dona Célia Figueiredo. Salvo engano, Carlos, a pedido de Marlete. Rezo por todos também, meu Senhor, que sofrem com o câncer, com os efeitos da quimioterapia. Meu pai, que passa por esse tratamento, Cristina Castanho. São tantos outros, meu Senhor, que sofrem com essa doença tão maléfica. Rogo a Deus por todos que divulgam o Santo Terço, que têm regado outras almas com a oração, levando bênçãos. Que Nossa Senhora lhes recompensem por isso. No terceiro mistério, contemplamos Jesus anunciando o advento do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Tiago Almeida, bom dia. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Que Nossa Senhora passe à frente das Suas causas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bete Jardim, que bom que você está chegando também para rezar conosco. Nossa Senhora, acolha as intenções do seu coração nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que estão muito preocupadas nesta manhã, as pessoas ansiosas, aflitas e atribuladas. Traga a sua calmaria, minha mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Bom dia, Maria Deusa. Que bom que você já chegou para rezar conosco. Que Deus te abençoe e que Ele mesmo acolha as suas intenções desta manhã. Nesta quarta dezena, rezo por todos os trabalhadores, principalmente, meu Senhor, por aqueles que mais sofrem em seu trabalho, os de serviços braçais. Rezo pelos servidores da saúde, servidores da educação. Rezo pelo ambiente de trabalho, pelo trajeto de casa ao trabalho e de retorno. Por todos os membros ali daquele trabalho, todos os colegas de trabalho. Traga paz, Senhor, traga harmonia. Acampe anjos celestiais nesses ambientes. Livre os trabalhadores da inveja, das armadilhas e ciladas, para que seja lugar de paz, de graça, da Tua graça, Senhor. Rezo também pelos estudantes, por todos que saem ali, que saem do Brasil para estudar ou para trabalhar, que são em outros países, muitas vezes, com receio, com coração aflito, meu Senhor. Mas, de repente, pelos custos dos estudos aqui no país, precisam sair. Rezo por todos os enfermos, aliviai as suas dores, meu Senhor. Sede socorro dos agonizantes, meu Senhor. Rezo também, nessa dezena, pela alma dos sacerdotes falecidos, sacerdotes, bispos. E dizia Santo Agostinho, não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Deus, sendo onipotente, não pôde dar mais, sendo sapientíssimo, não sabia dar mais, e sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Não deixemos de visitar Jesus no altar da nossa igreja nesse dia. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Itabu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pela causa dos meus irmãos, Carlos e Loura, de Olímpia, minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos enlutados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ai, louvado seja Deus, usa, consagrando Júlia, sob a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gratidão pela docilidade do coração de vocês em rezar por nós, para que sejamos sustentados em nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Nessa quinta dezena, eu te suplico, ó Deus, recompensai todas as famílias que rezam aqui. O Senhor não reúne um povo à toa. Recompensai pela fidelidade contigo e a Nossa Senhora. Ó Deus, abençoai. Atendei cada intenção, meu Senhor, colocada aí, cada intenção que está no coração dos seus filhos e filhas, que o Senhor bem conhece, mesmo antes de cada um pensar em colocar essa intenção. A intenção daqueles que vão rezar depois, aqueles daquelas comunidades longínquas que já estão recebendo o texto e que estão rezando. Ó Deus, recompense. Traga bênção, Senhor, a essas famílias. Traga a paz de que precisa. Preencha-nos de vós, meu Senhor. Sabemos que vivemos nesse mundo, mas nós fomos feitos para o céu. Endireitai-nos a cada dia, meu Senhor. Entrou aqui também Luciano Pereira, meu afilhado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Rezo por todos os meus afilhados, pelos afilhados de vocês, que nós temos que ter o amor e o dever para rezar por eles. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Jesus se faz alimento com o seu corpo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-ne do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E Nossa Senhora continua pedindo em suas aparições Reze, reze, reze Reze para livrar-se do mal Reze para que encontre o caminho do meu Filho amado, Jesus Cristo Dai-nos força, Mãe, para que a gente não pare de rezar Anime cada família, traga o ânimo, a força, a luz do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Quando rezamos, estamos preenchendo o nosso coração e a nossa alma Com o que é de Jesus Enquanto rezamos, não estamos pensando em nada que possa ofender ao céu Enquanto estamos rezando, estamos pedindo a Deus graças e proteção para a nossa família Ocupemos o nosso coração apenas com Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por todas as intenções que estão no meu caderninho No caderninho de Wilson Por todas as pessoas que rezam Aqui, mas por todas que rezam Lá também Todas as pessoas que rezam com seu Zezinho e Marta Com Cláudio Santos Senhor Tionbino Rezo pela saúde de Senhor Tionbino Que está passando por tratamento Pelas pessoas que rezam com James Apolinário Ô Senhor, cada pessoa que busca A oração é porque tem uma causa Para colocar no seu coração E confiando em vós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Isso mesmo, Maria Santos Rezemos por algumas pessoas que estão desequilibradas Por causa das eleições Fazendo inimizades Entrando em atrito entre família Quantas pessoas, pais e filhos aí ficando de mal um com o outro Por causa da politicagem Isso não é política, é politicagem Jesus Salve-me a ser minha mãe Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e esperança nossa Deus salve A vós agradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando deste vale de lágrimas E apoio da advogada nossa Desses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver E depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó claramente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima Cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós, minha mãe Em todas as necessidades em que nos encontramos Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tenha a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo Nome E implorado a vossa singular proteção, minha mãe Que fosse por vós abandonado Animados com essa confiança, a vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre Por nossa Mãe, nossa protetora, consolação e guia Nossa esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos, minha mãe E a vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos do corpo e da alma Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém E o Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Sejamos sal da terra e luz do mundo Pela intercessão de Nossa Senhora De São José e de São Miguel Arcanjo Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Gratidão a Deus por cada filho Cada filha que trouxe para rezar conosco Para nos ajudar a entender que estamos no caminho certo Gratidão, meus irmãos e minhas irmãs Pela fidelidade a quem nós devemos confiar Que é a Deus e Nossa Senhora Tenhamos todos a paz de Jesus E o amor de Maria Com Jesus Eucarístico Com a nossa visita a Jesus Nesse dia Bom dia Bendito seja o Senhor Meu rochedo Bendito seja o Senhor Meu rochedo Que adestrou minhas mãos Para a luta E os meus dedos Treinou para a guerra Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor